Bom dia galera, meus amigos, estamos vendendo tudo barato hoje, hoje quinta-feira, tudo barato Essas nossas mudas aqui que era de 15, 10 reais, só paga 5 reais, muda já grande, bonita, desenvolvida, cheio de galho Só paga 5 reais a sua muda de rosa do deserto, olha aí galera, eliminando tudo aí, vendendo tudo Essas mudas aqui que era 25, muda grande, sabe quanto galera, para você levar hoje, vim pegar aqui, certo, a nossa estufa 10 reais, não está pagando nem os vasos, já vai nos vasos, muda grande, cheio de galho Muda que era 25 reais essa aqui, essa aqui era 15, só paga 10 reais no vaso, certo, as mudas você já vai levar nos vasos Tem outras mudas ainda ali, tá bom, 10 reais, muda grande no ponto já de floração, só está pagando 10 Tenho mais aqui, olha, mais promoção para você, certo, nossos fortes flores, floração, crescimento, aí ó Forte hortaliça para a horta, certo, para crescer suas, olha, forte frutas, certo, forte replantio Forte samambaia, para aquela samambaia que nunca desenvolve, tomo vendendo tudo barato Você se lembra aqui que nós vendia a 22 reais a 20, mas para você vir buscar hoje, hoje aqui Somente vou deixar 17 reais, tá bom, 17 reais, você pode correr por aí, não existe preço mais barato E que nós estamos vendendo aqui, tá bom, estamos vendendo aqui hoje 17 reais, tá aqui Forte rosa do deserto, tem bastante, forte flores, tá bom, forte fluta, replantio Tá bom, ainda tem mais para cá, para baixo, tá bom Temos aí todo tipo aí, para você adubar sua planta, florescer Hoje barato, barato, corra, adquire logo o seu, tá bom Promoções, nós estamos aqui vendendo, tá legal Nós temos um paia de arroz que já está acabando, olha Tá bom, corra, entre em contato conosco Estão ali eliminando que a gente vai mudar um grau aqui na estufa, tá bom Que Deus te abençoe aí nesta manhã Corra logo e entre em contato conosco